Música Para o Danilinho, ele chegou, bateu para o gol! Aos 22 minutos, Danilinho, Danilinho! Cobrança feita pelo Claudio, bola metida para a área, para o gol! Marcos de cabeça na cobrança do escanteio, coloca o Atlético Mineiro de novo na frente! Meteu lá na direita, a posição é boa do Danilinho, para o gol! Passou o Flávio Vanderlei! 8 minutos no acréscimo do jogo, Vanderlei! Daniel Marques tentou, a bola deu na trave, quase fez contra o Daniel! Mas Vanderlei, que é artilheiro, aproveita o jogo!